Olá, sou a professora Kátia Mosconi e estou aqui com mais um vídeo para você. Hoje o tema é como usar a calculadora em sala de aula. Apresentarei aqui uma sugestão de atividade com calculadora. Mas antes, vamos saber um pouquinho sobre ela. Máquina de calcular. Hoje apresentada para nós como calculadora. A primeira calculadora utilizada pelo homem foi um ábaco que surgiu na Mesopotâmia há 5.500 anos antes de Cristo. A calculadora foi projetada para realizar cálculos matemáticos principalmente para grande quantidade de cálculos. A primeira calculadora com mecanismo foi inventada em 1623 pelo alemão Wilhelm Schickardt. Ele nasceu em 22 de abril de 1592 e faleceu em 24 de outubro de 1635. Essa calculadora recebeu o nome de relógio de calcular. Porque quando se chegava ao resultado, ela tocava um sininho. Ela executava as quatro operações básicas como multiplicação, divisão, adição e subtração. Hoje temos diferentes tipos de calculadora. Pequena, grande, simples, científica. A calculadora que usaremos é mais simples e tem configurações básicas. Vamos ao vídeo. Então, vamos conhecer algumas teclas. Lógico que tem as mais básicas, como a gente já conhece, que nem ON que liga, O que se desliga, C, que é para apagar o número que provavelmente você digitou errado. Então, vamos supor, eu queria 4 mais 5 e, de repente, coloquei o 1. Aí, eu quero apagar o 1. Apago o 1, ponho o 5 e aqui estamos. Nós temos a tecla da multiplicação, da divisão, subtração, adição, raiz quadrada, porcentagem, mais ou menos, a tecla igual, quando finaliza uma operação matemática. O M mais é para colocar algum número na memória. O MR é para recuperar esse número, quando você precisa usá-lo. E o MC é para apagar esse número da memória. Então, vamos supor aqui, eu coloco lá, 2 mais 6, igual a 8, certo? Eu quero guardar esse número que eu vou usar em outra operação matemática. Então, eu coloco M mais e recupero ele. Então, olha lá, está 8, está vendo? E aqui ficou a letrinha M, que quer dizer que esse número está na memória. Aí, eu apago aqui e vou usar ele. Eu estou fazendo as contas. Aí, vamos supor, eu coloco assim, 5 mais 6, mais a memória 8. Deu 19. Eu apago, aperto duas vezes, eu vou apagar a memória que estava aqui, está vendo? Apaguei a memória. Vamos colocar outro número. Eu não preciso fazer uma operação matemática para armazenar esse valor. Eu posso pegar o número 9 e colocar na memória. Coloquei, está vendo? Ficou na memória. Aí, eu apago aqui e vou fazer 8 mais 9, certo? Aí, vai dar aqui, ó, 17. E eu quero fazer menos aquele número que estava na memória. Então, eu faço menos a memória. Deu 8. Então, esse aqui vai somar e esse aqui vai subtrair. Aí, eu tiro da memória aqui. Pronto. Vou fazer outra operação matemática. Vou lá, guardei o 8. 8 na memória. Armazenei o 8 na memória. Então, eu quero fazer 4 vezes 5, igual. Eu quero fazer menos esse número que está na memória. Eu ponho menos aqui. 8. Deu 12. A calculadora tem que ser um instrumento que faz com que o aluno pense, reflita, busque estratégias para conseguir um resultado. Ele já tem o material que facilita o seu cálculo. Então, vamos fazer eles pensarem um pouquinho mais. Dou um exemplo a essa calculadora. Repare que tem algumas teclas em evidência. Que atividades vocês podem dar observando ela? Primeiro, pode dar uma sequência, para eles, das teclas a serem utilizadas, para que eles cheguem a um determinado resultado. Outra atividade, com a mesma calculadora pondo em evidência, você pode dar o resultado e uma dica para que eles cheguem até esse resultado. Há diversas maneiras de se trabalhar com a calculadora. Vamos fugir da rotina. Expandir o conhecimento. Eles verem que a calculadora não é só para fazer mais, menos, dividir e vezes. Que tem outras teclas, que tem outras funções e que vão ajudar eles no dia a dia. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Até o próximo. Tchau, tchau.